O presidente da República, Michel Temer, assinou no final do mês de julho um decreto concedendo um reajuste de 41 centavos por litro de gasolina, mais a tributação de 21 centavos por litro de diesel e 20 centavos de etanol. Com isso, pretendia arrecadar aos cofres públicos uma receita de 104 bilhões de reais, com tributos até o final do ano. Na sequência, um juiz da primeira instância da vaga federal de Brasília determinou a suspensão do decreto assinado pelo presidente Temer. Alegando que só o Congresso poderia propor tal aumento e que esse aumento só poderia entrar em vigor 90 dias após sua aprovação. O novo embate foi travado e o juiz teve sua decisão derrubada pelo Tribunal Regional Federal, que alegou no recurso impetrado que a lei que regulou os impostos prevê o reajuste das alicotas, dopis e confins, por decreto. A volta da cobrança representa ao governo federal 78 milhões de reais por dia na arrecadação de impostos com o produto. Em resultado desse aumento no valor do combustível, vários manifestos foram feitos, como por exemplo, o bloqueio de algumas rodovias federais, onde no início da semana passada, os manifestantes fecharam a rodovia federal BR-163, aqui no município, na altura do Trevo, que dá acesso ao MT-220, rodovia que liga Sinop a Juara. O objetivo, o primeiro ponto, é a revogação do decreto presidencial, que aumentou a PIS e o COFIS sobre os combustíveis. Isso está levando a classe de cabinhoneiros a abandonar o mercado, porque já está difícil. E com esse aumento dos impostos, o preço do óleo diesel está subindo cada vez mais. E agora a Petrobras lançou um decreto que vai aumentar o óleo diesel de acordo com eles entenderem que deve aumentar o preço do combustível. Quer dizer, eles têm que cumprir um rombo que foi criado dentro da companhia, que na verdade não foi nós, a nossa classe trabalhadora, nem a população em geral, que criou esse rombo. Então o governo sempre tem essa mania de tapar o buraco com o bolso do contribuinte. E como a gente depende diretamente do combustível, as peças em geral, os pneus são derivados de petróleo, então o frete continua no mesmo valor e o combustível, pneu, manutenção, peças, seguro e PVA tudo aumentando e a gente não aguenta mais trabalhar. O que nós queremos é o seguinte, é mobilizar o país, mostrar para o governo que quem manda no país é a sociedade. Não é os caminhoneiros, entendeu? Não é os motoboys, não é a sociedade. Só quem está carregando o Brasil nas costas hoje são os caminhoneiros. Infelizmente, nós estamos sendo prejudicados por esse decreto do governo federal. O órgão de defesa do consumidor Procon Sinop, nas últimas semanas, voltou suas atenções aos postos de combustíveis do município, devido ao reajuste repentino decretado pelo governo federal. De acordo com o diretor do órgão e advogado, Cristiano Peixoto, a manobra tributária praticada pelo governo teve vários embates jurídicos, o que pode gerar conflito e confusão na hora do comerciante repassar esse reajuste ao consumidor. Ele justifica a decisão do órgão, ilustrando que o reajuste legal gira em torno de R$ 0,30 a R$ 0,40 por litro, mas que em determinados lugares no Brasil, abusivamente esse aumento chegou às bombas e, consequentemente, ao bolso do consumidor a R$ 1,20 ou R$ 1,40. Mediante o reajuste do pisco-fisco que foi dado pelo governo federal, então nós temos um reajuste em torno de R$ 0,50 a R$ 0,40, no caso do combustível gasolina, de R$ 0,20 a R$ 0,30, o que se refere à questão do álcool. Mas nós, enquanto Procon, estamos atentos a essas questões para ver se não está ocorrendo abusividade. De que maneira? Se está ultrapassando esses valores, porque é de conhecimento nosso de Procon, enquanto a nível Brasil, que existem determinados estabelecimentos que estão cobrando até uma margem de R$ 1,40 a mais sobre o litro. Então, nós estamos monitorando essas questões para ver se não está havendo essa abusividade. No entanto, todos os postos de combustível da cidade de Sinop, eles serão notificados para que eles prestem as informações para o Procon, para que nós realmente consigamos monitorar isso aí de uma forma real. Em Sinop, são pelo menos 43 postos de combustíveis espalhados pela cidade. Todos receberam do Procon um alerta sobre a legalidade dos assuntos e a prática do reajuste. Em caso de eventual irregularidade, ou seja, de abuso no reajuste, o próximo passo será o encaminhamento no caso ao Procon Estadual, em Cuiabá, para providências legais. A partir do momento que o consumidor detectar essa abusividade, cabe ressaltar que o consumidor é um dos nossos maiores aliados, é um dos nossos melhores fiscais. Então, assim, ele não pode, ele deve vir até o Procon, juntamente com o documento fiscal desse abastecimento, trazer para nós que nós iremos tomar as medidas necessárias, buscar as informações, apurar realmente, e se caso houver essa abusividade, nós tomaremos as medidas legais. Todos os postos de combustíveis aqui do município serão visitados durante essa semana. O objetivo dessas visitas é fiscalizar e, assim, garantir que não sejam cobrados valores abusivos pelo litro do combustível. Todos os postos, sem exceção de nenhum, vai ser visitado e vai ser notificado, para que no prazo de 10 dias forneça os esclarecimentos que a notificação segue. Além dessa notificação, vocês estão fazendo uma vistoria no valor de cada posto, para ver se tem um diferencial ou não, é anotado isso aí, como é que funciona? Então, após os postos responder a notificação, aí o corpo jurídico, através do Dr. Bruno e o Dr. Cristiano, que é o nosso diretor de gestão, vai estar fazendo uma análise e na própria notificação está sendo repassado as margens que deveria ser o correto ser repassado para o consumidor. Então, após essa avaliação, aí os postos estarão sendo notificados novamente, se casos estiverem em inconformidade com a lei. Segundo o economista, o aumento no preço do combustível pode acarretar em vários problemas, pois com esse aumento, outros produtos terão o preço reajustado. O combustível, ele é um item essencial na cadeia de produção do país, porque ele impacta principalmente o segmento de transportes e tudo que a gente consome depende do transporte. Então, a gente vai observar esse indicador a partir do próximo mês. Mesmo que o consumidor está com pouca renda, isso vai ter um impacto forte em todos os segmentos. Segmento de serviços, principalmente, a gente espera um grande impacto no segmento de alimentação, porque a gente não tem um cinturão aqui de produção de hortifrutis, e isso vai ter um impacto pesado no preço dos alimentos e preço de serviços de alimentação no próximo mês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.